Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva hoje trazendo aqui o último tutorial de 2020 que é um arranjo que eu fiz aqui para a música Quão Grande És Tu? Beleza? Arranje em sol maior, tá bom? Não vai ficar nem muito alto, nem muito baixo para quem vai tocar na igreja eu fiz pensando nisso mesmo, tá bom? E também não coloquei acordes complexos você vai usar apenas acorde maior, acorde menor e um invertido aqui e ali mas bem pouquinho, tá bom? Então vamos para o tutorial antes da gente ir para o tutorial não esquece de deixar o seu like se inscrever no canal ativar o sininho, é claro, né? e também compartilhar esse vídeo aí com outras pessoas, outros tecladistas grupo de tecladistas onde você quiser, compartilha aí tá bom? Vamos lá? Vou cantar aqui uma parte Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Então minha alma canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Tá vendo? Suave de tocar Não ficou aquela coisa quadrada mas também não ficou aquela rearmonização pesada cheia de acorde dissonante Tá bom? Vamos lá então Bom, vamos começar pela primeira parte Lembrem, tá? Que hinos da harpa é o mesmo arranjo tá? Para todas as partes cantadas Então a gente vai passar só a primeira estrofe tá bom? E depois você só vai repetir os acordes tá? Na dúvida tem a cifra aí na descrição do vídeo tá? Então, ó Senhor meu Deus Sol maior Beleza? Ah Antes de eu ir, né para a música cantada tem a introdução, né Introdução tá? Que eu criei aqui uma introdução para a gente não entrar direto cantando, né Então vamos lá Vai ser isso aqui, ó Aí você vai ter que fazer um fio invertido, né para a nota ficar aqui e depois o ré Tá bom? Então vamos pegar, ó Sol Faço tenido Sol Aí você vai fazer um ré, ó Tá bom? Si Dó Fá sustenido E aí o sol aqui aberto, ó E depois o ré para voltar Beleza? Vai dar exatamente essa ideia, ó Entendeu? Aí começa a cantar, ó Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de Tuas mãos E o céu azul E estrelas pontilhado O seu poder Mostrando a criação Aí vem a parte do então minha alma Vamos pegar então? Ó Parece que tem muito acorde, né Na verdade tem um pouco Mas não é difícil, tá? São só acordes fáceis, tá bom? Senhor meu Deus Ó Senhor meu Deus Sol Meu Deus Tá vendo? Quando eu Sol com Si Maravilhado Dó Lá menor Tá? Fico a pensar ré Ré com baixo em dó Nas obras De tuas mãos De tuas mãos Si menor Mi menor Lá menor Aí no céu azul Entra o ré No céu Tá vendo? Aí sol de novo Azul Sol com si De estrelas Pontilhado Dó Lá menor O seu poder Ré Mostrando Ré com baixo em dó A criação Si menor Mi menor Lá menor E aí o ré Pra entrar o então minha alma Tá bom? Então ó Eu vou falando as notas Tá? E vou segurando os acordes Pra vocês verem ó Senhor meu Deus Quando Eu Maravilhado Lá menor Tá vendo? Fico a pensar Nas obras De tuas mãos O céu O céu é O céu Azul De estrelas De estrelas Pontilhado Lá menor O seu poder O seu poder Mostrando A criação E aí vai pro réu Então minha alma Tá? É Lembrando Tá? Que você tem que treinar Bastante os acordes Entendeu? Pra ter essa fluência Não se preocupa A princípio Em sair da ediliano Tá? Se preocupa Em conseguir fazer as mudanças Porque ó Vai rolar muito isso aqui Tá bom? Como prometido Eu não usei Nenhum acorde com sétima Nenhum acorde dissonante Tá? Nenhum sub cinco Nada disso Justamente pra que até um iniciante Consiga tocar esse arranjo Ah, mas ele é difícil Mas só tem acordes fáceis Tá? E é totalmente possível Que um iniciante toque Vamos continuar então? Bom, passei a primeira parte Tá? Aí vai vir Vou ouvindo o seu poder Mostrando a criação Si menor Mi menor Lá menor Então Ré Agora vamos pra essa parte Do minha alma Então minha alma é Então Que é o Ré Minha alma Sol Canta Lá menor A ti Senhor Si menor Mi menor Quão grande és tu Lá menor Ré Quão grande Tá? Aí ó Tem Ré E Ré com baixinho Dó Si menor Mi menor Lá menor Então Ré Minha alma Sol Lá menor Si menor A ti Senhor Tá? Mi menor Quão grande és tu Lá menor Quão grande Ré S Tu Sol E o Ré pra voltar ao início Que é a outra parte, né? Quando eu vagar por vales E que aí é o mesmo arranjo, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou só segurar o acorde Pra você visualizar Beleza? E vou cantar a melodia toda Dessa primeira estrofe aqui Beleza? Vamos lá? Então, né? Fez a introdução, né? Beleza? Vamos lá, hein? Devagarzinho Prestando bastante atenção, hein? Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas dobras de Tuas mãos O céu azul De estrelas Quão grande és tu Então, minha alma Canta-te, Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Ok? Bom, hiper facilitado, tá? Apesar de ter bastante passagem Gente, treinou, consegue tocar, tá? Eu ia até mostrar uma outra forma aqui Mas não ia adiantar muito Porque é um conteúdo mais pra alunos, né? Que eu ensino no meu curso Encadeamento Vocês estão vendo que eu tô tocando aqui, ó Só com acordes fechadinhos, né? Seu meu Deus Quão grande és maravilhado Tá vendo? É... Então, tô tocando com acordes fechadinhos E acaba tendo que fazer um monte de saltos Qual que é a solução Pra não tocar fazendo saltos Se chama encadeamento Que é um assunto do curso Que eu tocaria aqui, ó Senhor meu Deus Quando eu maravilhava Fico a pensar Nas obras de Tuas mãos E o céu azul Vocês viram que eu não faço saltos, tá? Eu acabo aqui Por isso que a gente chama encadeamento, né? Cadê? Aquela parte do... Obras de Tuas Mãos Cadê? Fico a pensar As obras de Tuas Mãos Si menor Mi menor Lá menor Ré Tá vendo? E aí cai no Sol Então acabo não fazendo aqueles saltos Que incomodam muita gente Na hora que tá tocando Isso aqui é um material Que eu ensino pros alunos dentro do curso Se você que é aluno Que tá vendo esse vídeo Estuda direitinho, viu? Porque eu sei que vocês dão umas puladas nas aulas lá dentro do curso E quando chega encadeamento me chama Professor, eu não entendi nada É isso aqui que é encadeamento É pra você evitar de fazer saltos, tá? Pra isso eu tenho um conteúdo Todo certinho, em ordem Pra se aprender a tocar assim Tá bom, gente? Também Na descrição do vídeo Eu vou colocar o grupo, tá? No Telegram, tá bom? Eu criei um grupo no Telegram Cabe um monte de gente lá Acho que 200 mil pessoas Então assim Entra lá E eu vou começar a postar algumas dicas Algumas coisas lá Também link de vídeo Tudo mais Vou postar lá hoje mesmo Esse tutorial Eu fiz Porque eu pedi sugestão Lá dentro do grupo do Telegram E aí mandaram as sugestões E eu achei por bem fazer esse tutorial Tá bom? Então te espero lá também No Telegram Tá? Totalmente de graça É só clicar no link e entrar E se você quiser ser aluno Entra aí, tá? No curso de teclado online Que eu vou te ensinar A fazer esses encadeamentos aqui Tá bom? Eu não vou passar dedilhado hoje Porque já é muita coisa pra estudar Tá? Talvez num próximo vídeo Eu faça uma parte 2 Desse arranjo aqui Com um dedilhado aqui Pra ajudar vocês Tá bom, gente? Eu queria aqui desejar pra vocês Um feliz ano novo Tá bom? Que Deus abençoe vocês E que tenhamos aí um 2021 Melhor do que 2020 Porque 2020 foi ruim Tá bom, gente? Deus abençoe vocês Até o nosso próximo vídeo Tá? Tchau!